A TV Prevê exibiu este encontro das violas, caipira de Chico Lobo e a campaninha portuguesa de Pedro Mestre. Gravado no Sesc Bauru. Obrigado aos artistas, ao Sesc Bauru pela filmagem e não perca o próximo Prevê Cultura na semana que vem, o Encontro de Corais. Até lá! Eu deixei a minha terra em busca de um grande amor. Coração voou ligeiro, ai, ai, voou que nem beija a flor. Saudade bateu o peito, ai, ai, Deus meus olhos se levou. Por causa de uma morena, ai, ai, de sorriso encantador. Saudade bateu o peito, ai, Deus meus olhos se levou. Saudade bateu o peito, ai, Deus meus olhos se levou. Minha viola canta-lhe, ai, Deus meus olhos se levou. Minha viola canta-lhe, ai, Deus meus olhos se levou. Minha viola canta-lhe, ai, Deus meus olhos se levou. Mi vela canta-lhe, ai, Deus meus olhos se levou. longa canta-lhe, alright satan delivering um grande amor. Amém. 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 Amém.